Olá, eu sou Glauco Mireles, pesquisador do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archa e vou apresentar o meu trabalho sobre eletrodos compósitos de níquel e biocavão derivado do bagaço da cana-de-açúcar para o desenvolvimento de dispositivos de armazenamento de energia. Bom, é notório que a sociedade como um todo está em constante desenvolvimento tecnológico e esse desenvolvimento tecnológico faz com que aumente a demanda global por energia elétrica e, consequentemente, as emissões de carbono na atmosfera. Isso porque, apesar de diversificada a matriz elétrica mundial, a sua grande maioria é oriunda de fontes de energias não renováveis provenientes de combustíveis fósseis, como o uso de carvão mineral, petróleo e derivados, gás natural e também fontes que geram resíduos tóxicos como energia nuclear, prejudiciais ao meio ambiente e aos seres humanos. Vale destacar um ponto que a energia, na forma que ela é produzida, ela não pode ser armazenada. É necessário transformar em outros tipos de energia, como, por exemplo, a mecânica ou química. Sendo assim, a energia elétrica deve ser gerada sempre em conformidade com a demanda para o seu uso quase que instantâneo. Então, para que a gente consiga ter uma transição energética, é fundamental o aprimoramento dos sistemas de armazenamento de energia, principalmente para as produzidas a partir de fontes de energia renováveis, para garantir, assim, a sua integração no sistema. Dentre os sistemas de armazenamento de energia estudados e em constante desenvolvimento, estão os dispositivos eletroquímicos. Entre eles, nós podemos falar que temos as pilhas e as baterias que vão transformar energia elétrica em química e vice-versa, a partir de reações de óxido de redução. E os capacitores, que são dispositivos que vão armazenar as cargas elétricas em um campo elétrico gerado no seu interior. Elas vão ter função semelhante à de uma bateria. Porém, o seu diferencial e a sua grande vantagem é que, como não há reações de óxido de redução envolvidas, os mecanismos de carga e descarga, elas podem ser feitas de forma muito mais rápida. Sendo assim, esse é o objetivo do nosso trabalho. O desenvolvimento de um dispositivo capacitor para o armazenamento de energia a partir de um composto de biocarvão e níquel. O biocarvão é obtido a partir da pirólise do bagaço da cana-de-açúcar e apresenta como vantagens uma alta área superficial, estabilidade química, boa condutividade elétrica, a sua abundância, pois a biomassa pode ser obtida através de diversos resíduos vegetais, apresenta baixo custo de produção e uma facilidade de escalonamento dos seus processos, representando assim um grande potencial para enfrentar os desafios ambientais e energéticos. Então, um desafio que a gente vai ter é a simplificação da rota de síntese e preparação dos eletrodos e a avaliação das suas propriedades elétricas. Para a produção do diucavão, é necessário realizar um pré-tratamento da biomassa em meio ácido, contendo ácido sulfúrico e ácido fosfórico. A partir daí, a biomassa é filtrada, lavada, misturada com os reagentes em proporções mássicas e calcinada a 750 graus Celsius por duas horas. O material obtido é macerado e peneirado. E a partir daí, o pó resultante é utilizado para a preparação dos eletrodos. A partir da preparação de uma pasta com PVDF, o solvente NMP e também nanotubos de carbono. Essa pasta é depositada em cima de um substrato de níquel poroso e levado para a secagem a 800 graus em forno do tipo mufla. Após o processo de secagem, é levado para a caracterização elétrica em um sistema de três eletrodos a partir das caracterizações por voltametria cíclica, espectroscopia de impedância e carga e descarga galvanostáticas. A partir dos resultados de caracterização morfológica por microscopia eletrônica de varredura foi possível observar que a partir da adição de ureia na síntese do bilcarvão como mostrado aí a diferença nas figuras A e B eu consigo promover um aumento da presença de poros na superfície do bilcarvão e com a adição de níquel, eu tenho a produção de nanopartículas metálicas ancoradas na superfície do bilcarvão como pode ser observado aí nas figuras C e D A figura D, ela tem uma maior quantidade de níquel adicionada na etapa de síntese com isso eu vou ter uma maior produção de nanopartículas tanto em quantidade quanto também em tamanho Os pós obtidos foram levados para caracterização estrutural por difração de raio-x onde o resultado apresentou picos característicos de nanopartículas de níquel metálica e também de carbono amorfo que é referente à biomassa pirulizada, o bilcarvão A caracterização por espectroscopia Raman apresentou os picos característicos das bandas D e G que estão relacionadas à presença de defeitos estruturais à inserção de grupos na sua superfície, de grupos funcionais que vão auxiliar no processo de transferência eletrônica na superfície do compósito e também foi possível observar a presença de picos atribuídos ao espalhamento de fonos de primeira e segunda ordem na vibração do níquel e oxigênio Esses pós foram utilizados para a preparação dos eletrodos como previamente descrito e levados para a caracterização elétrica Aqui na figura 4 são apresentadas as curvas de voltametria cíclica onde a gente pode observar que há um aumento do alargamento dessas curvas Ela apresenta um formato quase retangular que já é característico de um sistema que tem a sua capacidade de armazenar carga e não foi observado picos de oxidação ou de redução o que mostra a diferença aos dispositivos de pilhas e baterias A figura 5 apresenta o resultado da caracterização por espectroscopia de impedância Os diagramas de Nyquist são típicos semicírculos onde o diâmetro do semicírculo está relacionado diretamente com a resistência do material Na figura B eu tenho uma aproximação das amostras com níquel Isso porque as amostras sem níquel, que é o S0 e o S1 Eles apresentaram-se muito mais resistivos Como pode ser observado na tabela 1 Todas as amostras contendo níquel se apresentaram muito mais condutoras E aí também foram realizados os ensaios de carga e descarga galvanostática Onde eu aplico uma corrente constante Hora positiva, hora negativa E a partir da carga total do seu eletrodo Eu tenho a curva de descarga Essa curva de descarga é utilizada para eu determinar os parâmetros da propriedade capacitiva através dessas fórmulas que são apresentadas aí no lado direito do slide Na figura 6 aí, também é feita a inserção das curvas de vários ciclos Para mostrar que o eletrodo tem uma boa ciclabilidade Sem perder a eficiência do seu resultado de propriedade capacitiva A partir de então, da curva de descarga Foi possível calcular a propriedade capacitiva para todas as nossas amostras Vale ressaltar aqui que foi feito um estudo em diferentes densidades de correntes E também em diferentes eletrólitos Foi utilizado tanto o eletrólito sulfato de sódio Na concentração de um molar Como o hidróxido de potássio na concentração de um molar E aqui a gente vale destacar que os melhores resultados de capacitância Foram obtidos quando o eletrólito foi o hidróxido de potássio E além do mais, todas as amostras com níquel Se apresentaram melhores do que as amostras sem níquel E a gente pode observar aí nas linhas inferiores Que a utilização de uma maior quantidade de níquel Representou uma maior propriedade capacitiva Para o armazenamento de energia elétrica Todos esses resultados foram obtidos com uma densidade de corrente de 1 ampere por grama Com isso eu apresento as considerações finais do meu trabalho Onde foi possível a simplificação da rota sintética Para obtenção do material compósito Foram sintetizadas as nanopartículas metálicas de níquel Ancoradas nas estruturas de carbono Os eletrodos preparados apresentaram-se eletroquimicamente estáveis Com baixa resistência O que permite uma boa ciclabilidade e uma alta transferência de carga Sendo os melhores resultados obtidos a partir do uso da solução de hidróxido de potássio Como eletrólito Foi observado também um aumento da capacitância dos eletrodos A partir da adição de níquel E correlacionado também com a quantidade de níquel adicionada E os resultados de densidade de energia e densidade de força Para o sistema com o hidróxido de potássio como eletrólito Apresentou-se na faixa de 4 a 8 Para a densidade de energia E a densidade de força na faixa de 200 a 330 watts por quilograma E aí a gente tem nessa última figura Um gráfico de Rangoni Plot para diferentes dispositivos de energia E aí eu faço destaque na área onde os nossos resultados se encontram nesse gráfico Sendo ele localizado dentro da área de supercapacitores simétricos Muito obrigado a todos pela atenção Esse é o meu e-mail para contato Para maiores dúvidas estou à disposição